O Banda Cilindada O Banda Cilindada O Banda Cilindada O Banda Cilindada O Corrozeiro gosta de banda que tem pegado O Banda Cilindada O Corrozeiro gosta da banda que tem pegado O Banda Cilindada O Corrozeiro gosta da banda que tem pegado O Banda Cilindada O Corrozeiro gosta da banda que tem pegado O Banda Cilindada A banda dele é boa, tem que ser bem afinada Tem que tocar redondinho, tem que fazer muita zoada Tem que fazer corugudu, tem que fazer coro é gantó O con inteiro é quando o elegante O con체 do chão é quando o stage ao style O conotheiro é o encontro da banda que tem pegada Quando tem banda ver, a banda ver a seu ingada O con inteiro é o boxinho e a banda que tem pegada A banda que tem pegada O con inteiro é o seu nome Banda que tem pegada, banda que tem pegada Banda que tem pegada, banda que tem pegada O roteiro gosta do safone na rochada Banda que tem pegada, banda que tem pegada 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 Minha morena me beijando em peito abeia Uma luta malandinha pela brechinha da teia Contrografando o cenário de amor Os braços de uma moeda quase morreram o belo dia Ainda me lembro cenários de amor O lampião acentou, o badafogo escancarado, o vestido amassado de vasco em um radon Um copo de cerveja e uma viola na parede e uma rede convidando a balançar Um cantinho da cana do rádio em meu rumo, o cheiro de amor e o perfume pelo ar Uma estrela, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela linha dela cela Ao lado do meu velho afog e caçador Que tentação, minha morena me beijando feita beia, a lua maladrinha pela brechinha da teia Contrografando no cenário de amor Uma estrela, o meu sapato pisando o sapato dela, em cima da cadeira aquela linha dela cela Ao lado do meu velho afog e caçador Que tentação, minha morena me beijando feita beia, a lua maladrinha pela brechinha da teia Contrografando no cenário de amor Que tentação, minha morena me beijando feita beia, a lua maladrinha pela brechinha da teia Me desculpe ter vindo desse jeito, me perdoe o jeito onde mal eu tenho De camisa larga, de boné pra trás É na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não dormi direito Sua filha me deixou desse jeito, porque ela fala que a senhora tava Mas eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a alzadinha, a sua filha é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a alzadinha, a sua filha é um desenho no céu Me desculpe ter vindo desse jeito, me perdoe o jeito onde mal eu tenho De camisa larga, de boné pra trás É na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não dormi direito Sua filha me deixou desse jeito, porque ela fala que a senhora tava Mas eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a alzadinha, a sua filha é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a alzadinha, a sua filha é um desenho no céu E do fim do jogo, eu moro com o céu É corrozão, balada, show! Balada, sabe, corrozão! Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim, desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego, eu sou a sete noites, no meio da porcaria O doutor estourou, todo arrumado com as toques do meu lado Sou raqueira famada, aonde eu chego tem alô Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Tô conhecido como um filho de papagem Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Tô conhecido como um filho de papagem Bora, vai! É forrozão, balão, tá joão! Ao vivo é joão! Agora ele bota os teclados, vai! Foi o meu pai que me fez assim Esmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Esmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como um filho do doutor Aonde eu cheio é só a série de hoje Que dia no meio da furtaria O doutor estourou Toda arrumada com o estoque do meu lado Sou vaqueira tomada Aonde eu cheio tem alô Falou pra mim, pegou o doutorzinho 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 Sou conhecido como um filho do doutorzinho Música O litro de uva isso eu tô levando é de caixa, descendo a cachoeira na boca da mulherada, hoje na vaquejada vai rolar o desmantelho, meu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro. Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber. Bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr. O japoneiro puxou fôlego que o vaqueiro quer dançar, até o dia clarear. Vai, vai! O litro de uva isso eu tô levando é de caixa, descendo a cachoeira na boca da mulherada, hoje na vaquejada vai rolar o desmantelho, meu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro. O litro de uva isso eu tô levando é de caixa, descendo a cachoeira na boca da mulherada, hoje na vaquejada vai rolar o desmantelho, meu paredão na pista hoje é a farra do vaqueiro. Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber, quer beber, quer beber. E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer correr, quer correr, quer correr. E bota a cela no cavalo que o vaqueiro quer dançar, até o dia clarear. Vai, vai, vai! Eita, corrasa, balada, show! Vai, nossa, pipo! E hoje é sexta-feira, eu vou levar meu paredão, eu vou te levar novinho, escuta esse batidão. E eu me amarro no teu jeito, eu tô descendo até o chão, o que você tá querendo é escutar meu pancadão. Todo final de semana me conto com a prebozada, escutando o paredão, tem que respeitar a pancada. Tchuca vem fazendo amor, entra aqui no meu carrão, agora faz um gemidão, escutando esse paredão. Tchuca vem fazendo amor, e entra aqui no meu carrão, agora faz um gemidão, escutando esse patadão. E hoje é sexta-feira, eu vou levar meu paredão, eu vou te levar novinho, escuta esse batidão. Tchuca vem fazendo amor, e eu me amarro no teu jeito, eu tô descendo até o chão, o que você tá querendo é escutar meu pancadão. Todo final de semana me conto com a prebozada, escutando o paredão, tem que respeitar a pancada. Tchuca vem fazendo amor, e entra aqui no meu carrão, agora faz um gemidão, escutando esse patadão. Tchuca vem fazendo amor, e entra aqui no meu carrão, agora faz um gemidão, escutando esse paredão. Hoje é sexta-feira, eu vou levar meu paredão, vou te levar novinho, escuta esse batidão. E eu me amarro no teu jeito, eu tô descendo até o chão, o que você tá querendo é escutar meu pancadão. Todo final de semana me conto com a prebozada, escutando o paredão, tem que respeitar a pancada. Tchuca vem fazendo amor, e entra aqui no meu carrão, agora faz um gemidão, escutando esse paredão. Tchuca vem fazendo amor, e entra aqui no meu carrão, agora faz um gemidão, escutando esse patadão. Vai mandar lojão pra galera do Rio de Janeiro, vai mandar lojão pra galera do Rio de Janeiro. Você morava no meu coração, o tempo todo. Você morava no meu coração, vai mandar lojão pra galera do Rio de Janeiro. Você morava no meu coração, o tempo todo. Você morava no meu caminho, vai mandar lojão pra galera do Rio de Janeiro. Na minha vida, a pior equilibrada Você morava no meu coração O tempo todo a chave tava em suas mãos Vai entrar e sai quando quiser E fazer o que der e que é Você foi despejada do meu coração Vai morar no meio da decepção Você foi na minha vida A pior equilibrada Você foi na minha vida A pior equilibrada Galera, isso aí, vamo! Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando Já estou te amando Quero só você Já tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é teu marido Que tá procurando De anos pra dar Eu já fiquei sabendo E ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço No dia quando eu faço amor Eu te parto de laranjinha Eu churro, você é doido E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço No dia quando eu faço amor Eu te parto de laranjinha Eu churro, você é doido E você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara por favor 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 Tá ficando complicada demais, não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando, já estou te amando Quero só você, mas tá ficando complicada demais, não dá pra esconder O nosso amor vai aumentando, já estou te amando Quero só você, mas o problema é teu marido Que tá procurando de anos pra dar Eu já fiquei sabendo, e ele anda dizendo que quer me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor, eu te falo de maçazinha Eu amo, você é gordinha, você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor, eu te falo de laranjinha Eu julgo, você é gordinha, você gostou Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse troço por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Vamos embora amor, deixa esse cara por favor Foi o balanço Eu vou comprar o meu dedo, dedo de sapateza Vou levar para o forró, vou colocar na minha mesa O sapateza, levo um, balanço o bumbum, balanço o bumbum O sapateza, levo dois, balanço o bumbum, balanço o bumbum O sapateza, levo três, pego um, um, dois, dois, um dia só vem O sapateza, levo quatro, vai Vou bata a mão na cabeça e desce em baixo Vou bata a mão na cabeça e desce em baixo Vou bata a mão na cabeça e desce Vou comprar o meu dedo, dedo de sapateza Vou levar para o forró, pra colocar na minha mesa O sapateza, levo um, balanço o bumbum, balanço o bumbum O sapateza, levo dois, balanço depois, balanço depois O sapateza, levo três, pego um, um, dois, tudo de uma só vem O sapateza, levo quatro Vou bata a mão na cabeça e desce em baixo Vou bata a mão na cabeça e desce em baixo Vou bata a mão na cabeça e desce em baixo Vou bata a mão na cabeça e desce em baixo Se inscreva no canal. 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 E... E... Se inscreva no canal. E... 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 Música Eu disse toque forró, toque forró, toque forró, que essa banda é show, toque forró, toque forró menino, toque forró, que o arejão já chegou, toque forró, toque forró, toque forró, que essa banda é show, toque forró, toque forró menino, toque forró, que balada show já chegou. A banda toda é boa não precisa dizer nada Os paredão tocando, eu tô na banda surrengada Pegada aル Karen ucove, pegada de primeira manu Toque forró, eu deixei de falar besteira A banda toda é boa não precisa dizer nada Os paredão tocando, eu tô na banda surrengada Pegada do очень jovem, pegada de primeira manu Toque forró, eu deixei de falar besteira Toque forró, toca forró Toque Forró que é balada show Toque Forró que é balada show Forró, forró, balada show É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir E tenta apagar de santina Que o clima tá bom Ela sobe, desce e esquina Mostrando o seu dom Eu vou de Congo, de Jack, de Sirocco, de Sheldon E eu não vinha dançando em cima do sol Eu vou nadar pra mim bater E quero ver o bumbum mexer E eu vou nadar pra mim bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir E tenta apagar de santina Que o clima tá bom Ela sobe, desce e esquina Mostrando o seu dom Eu vou de Congo, de Jack, de Sirocco, de Sheldon E a novinha dançando em cima do sol Eu vou nadar pra mim bater E quero ver o bumbum mexer E quero ver o bumbum mexer E aí 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 E aí